Galera, simplesmente eu já comprei essa esteira aqui, se liga. E aí, gente, é isso aqui, ó. É uma caixona da Adidas. Gente, olha aí. Caixona da Adidas. E agora... E agora a gente tá aqui pra mostrar pra vocês. Vamos abrir essa coisinha linda aqui. Eita, o ar que caiu. Tá aí, brilhada. Ó. Tá aqui, ó. Tem alguma coisa vermelha, hein. Tem alguma coisa bem vermelha bem aqui. Bora abrir. Peraí, que é isso? Eita. Eita, nós, galera. Peraí, se liga. Chuteira da Adidas. Que top. Olha isso, velho. Modelo, já tá aqui, ó. Deportivo. Adidas. Adidas aqui de novo. Detalhe. Tá com travinha, hein. Por favor. Peraí. Tá com travinha. A CIDADE NO BRASIL